Música Ai ninguém é como tu, tu não digas fazer, ai ninguém é como tu, ai ninguém é como tu, olha-se aqui ao meio do peito, com certeza vou-te tu. Música Olha vou dar aos areios, cheque o palácio da filha, eu vou já dar aos areios e também já percebi que é que tens o marinho para mim. Música E se tu querias saber, se lhe tenho o nariz para mim, e se tu querias saber, e se tu querias saber, Música E que cheirava o jasmim, depois eu não acabei, e que cheirava o jasmim. Música E que cheirava o jasmim, cantador sendo a calma, deixai-me cantar a mim. Música 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 Música